Olha, com alegria nós chegamos até você nesta manhã com mais um momento de fé pela sua Rádio Grande FM e hoje eu quero deixar um abraço a todos os comerciantes de Dourados e região e na pessoa do Hernani, lá da Pão e Companhia, quero deixar um abraço a todos os comerciantes de Dourados e é você também que nos acompanha onde estiver. A cada manhã é uma alegria chegar até você com a Palavra de Deus. O texto que nós vamos ler hoje é de Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. O tema de hoje, blindados por Deus, o texto fala de armadura, resistir e vencer. Essas palavras do versículo, lido hoje para a nossa meditação, elas nos remetem a um contexto de guerra, um contexto bélico. Trata de uma guerra na nossa vida, uma guerra constante. Além da batalha pela sobrevivência física, há uma guerra muito mais cruel e árdua que temos que enfrentar todos os dias e essa vale vida ou morte eternamente. Temos um inimigo declarado. Vejamos quem é este inimigo. Pedro fala assim, sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele é vosso inimigo. Anda em derredor como leão, rugindo e procurando alguém a quem devorar. Então veja que nós temos um inimigo cruel, que todos os dias quer nos afastar de Deus e da nossa comunhão com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ele sabe que longe de Deus, o nosso Pai Celeste, só nos resta tristeza, decepção e ficamos extremamente vulneráveis. Ninguém pode ser feliz andando longe de Deus. E Satanás, o nosso inimigo, como um excelente estrategista que conhece muito bem os nossos pontos fracos e vulneráveis, ele nos ataca constantemente com ataques de ira, insuflando o nosso orgulho, destruindo ou tentando confundir os caminhos de Deus e tornando o nosso coração insensível até as nossas próprias ofensas, uns como os outros. É preciso vigiar o tempo todo. Sutilmente podemos dar espaço para que o inimigo das nossas almas venha nos matar, roubar ou destruir, como Jesus registrou em João capítulo 10, versículo de número 10. Os dias são maus e nós devemos vigiar constantemente em oração na presença do Senhor. E o apóstolo Paulo fala que só tem uma forma de vencermos os dardos inflamados do maligno e de nos proteger dele, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos em Deus e na sua palavra a blindagem perfeita e jamais perecível para vencer o nosso inimigo e lutarmos contra ele todos os dias. O Espírito Santo que nos habilita como filhos de Deus e nos protege, Ele é a nossa segurança e é Ele quem nos coloca esta vestidura da palavra de Deus para termos as armas vitoriosas para combatermos o nosso inimigo e assim todos os dias enfrentarmos as adversidades deste tempo. Eu quero então encerrar este momento de fé dizendo que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o único que pode nos livrar de todo o mal nesta vida. Leonardo Ravenhill, um grande avivalista, ele disse que Jesus é o nome que quando pronunciado na terra, o céu se alegra e o inferno treme. Então é no nome de Jesus Cristo que nós lutamos todos os dias contra os nossos inimigos visíveis e invisíveis. E que Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Amém.